Para, 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 parece que foi ontem Eu queria ser um artista No ar da chuva em Hollywood Para ir a cantir na pele debaixo de um toró Popora, por isso que eu vivia cantando I'm singing in the rain Para, 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 porém O sonho que era tão grande Indo pra longe desapareceu Eu já era um velho ferrujado Quando uma estrela brilhante nasceu Para, 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 parei Fiquei assombrado Não é que a danada desceu Aquela lentejolamita Foi ficando gigante maior do que eu E ela me disse que abraça e sorriso se abra Se abra com a tarde e comece a virar Amanhã verá onde o muro e serás um artista Quando ela cantar Ta-ta-ra-ta-ta-ta-ta Chovei no confete Pô-pô-pô, pois é carnaval Toda a tristeza em pedaços Hoje bora pro espaço de se literal Corre ver o dia raiar Raiar, 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 raiar Adeus, solidão Hoje sou uma sombrinha de frio Com a coelha girando na sua mão Música Música Para, 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 parei, fiquei assombrado Não é que essa nada desceu Aquela lança e jolominho Eu fui pintando um gigante maior do que eu Que ela me fez se cadrar com um sorriso de água Se abre a cadáver e comece a girar Amanhã haverá um dia E será sua vida quando ela cantar Ta-ta-ta-ta-ta-ta-cha o vento com fé Pois é carnaval Toda a tristeza em pedaço Pois mora com espaço sideral Toda a tristeza em pedaço Corre o primeiro dia Raia, 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 raia Adeus, solidão Hoje são uma sombrinha no frio Um arco-íriso de água Na sua mão Plá-tá-la, patá-ta-ta-cha o vento com fé Com a corpó, pois é carnaval Toda a tristeza em pedaço Pois mora com espaço sideral Corre o primeiro dia raia Adeus, solidão Hoje são uma sombrinha no frio Um arco-íriso de água Na sua mão Já que eu sou feito de matéria estelar Eu morro, mas deixo uma luz pra viajar